Oi gente, tudo bem? Eu sou o Gabriel de Carvalho, nutricionista e farmacêutico bioquímico e estou preparando uma série de surpresas para a semana que vem, que é a semana do nutricionista. E hoje eu quero fazer para vocês uma receita muito legal do nosso programa Quero Mais, que a gente lançou há alguns dias. E eu quero fazer então uma receita que eu acho muito funcional, porque ela é saudável e saborosa. Ela é sem leite, sem glúten, sem açúcar. E ela é com coco, com macadamias, com pastas de uvas, ou seja, cheia de alimentos funcionais. Vamos dar uma olhada aqui então. Eu estou acompanhando aqui pelo vídeo direto no meu celular, a Conceição Trucon preparando a receita e eu vou seguir os passos que ela me indicou aqui, certo? Então a receita constitui no seguinte, eu peguei uma xícara de macadamias, que são sem sal. Vocês podem deixar elas hidratadas, é uma possibilidade. Eu peguei aqui toda a polpa de um coco verde, vou colocar mais ou menos umas duas, um pouco mais de duas colheres de sopa. Coloquei aqui algumas colheres de pastas de uva, vou colocar mais ou menos umas três colheres, mas a gente vai colocar a quantidade suficiente para o grau de doçura que a gente quer. Eu vou colocar três, eu acho que vai ficar boa sim. Depois vou ver se a gente coloca um pouquinho mais, se a gente quiser ficar um pouquinho mais doce. E agora eu vou colocar então todas essas macadamias. Então isso aqui é um leite condensado vegano de macadamias, certo? Vou botar um pouquinho da água desse coco e vamos bater aqui então. Vamos ver o que vai acontecer com essa maravilha que é esse leite condensado vegano. Muito bom gente, ficou bom? E as plantas perfeitas, a confeice está muito bonita. A confeice está muito bonita, vou provar agora como é que está o sabor, para a gente ver se eu quero mais doce ou não. Olha só, vocês podem dar uma espiadinha aqui, ó. Tem uma espiadinha. Vocês poderiam hidratar as macadamias antes, para ficar mais macio ainda. Mas aqui eu fiz realmente aquele método expresso. Você tem os ingredientes em casa e quer fazer na hora, que o resultado não na hora. Então você fez aqui o mais rápido possível. Deixa eu ver como é que ficou o grau de doçura. Espetacular. Está muito bom. Mas não está bem um leite condensado. Não está doce que nem um leite condensado. Se eu quiser mais doce, eu vou ter que colocar mais passas. Então eu vou colocar um pouquinho mais, porque está perfeito, sabe para quê? Para colocar mais água e fazer um leite mesmo. Para reconstituir no formato de um leite. Está perfeito. Mas como eu quero mais leite condensado mesmo, eu vou botar um pouquinho mais de passas e vou bater um pouquinho mais. Vamos fazer aqui de novo. Agora sim. Agora sim. Agora estou vendo que já ficou com a consistência perfeita. A gente vai descorançar mesmo. Mais grosso. Vou provar o sabor. Vamos ver como é que ficou. Está vendo? Nossa. Está maravilhoso. Eu vou servir no copo. Para vocês verem. Aqui. Pode ficar com aquela consistência cremosa perfeita. Sem a gente hidratar as macadâneas antes. Mas eu fiz dessa forma super rápida. expressa mesmo. Para vocês verem a praticidade que são essas receitas que a gente mostra no programa Quero Mais. Então se vocês querem receber as informações super especiais que a gente está preparando para a semana do Nutricionista. Coloca o seu e-mail, o seu nome aí embaixo. E vamos continuar em contato, tá bem? Um abraço a vocês e uma ótima semana. E vamos lá. Então... Para vocês verem.